O que é que cê tem aí? É a mochila da escola municipal Cadê a mochila? Aqui na cascote, pô Não tô vendo nada não, tio E agora? Tá vendo agora? Ô, Tonhão Também não, fala aí Tonhão, o prefeito tá ali na frente, mano Pergunta ele ali Aonde? Ele tá aqui no posto Ali no posto Vamos lá, vamos lá Fecha a porta aí, tio Ô, Fernando É minha mão, minha mão Ô, prefeito Tá perguntando ali, ó Fecha a porta aí, tio Ô, prefeito É que minha mão tá doendo aqui Tá perguntando pra casa Não tem casa não Tem casa pra comprar não, prefeito? Beleza, beleza Valeu O cara digitou logo Não tem como comprar não O que que é? Como é que é o negócio? Pode crer, mano O que que você tá fazendo aqui pra fazer um monte aí Da hora Como? Eu trabalho de petroleiro Às vezes nas horas vagas eu vendo arco Petroleiro, mano? É, mano Dá muito dinheiro Onde é que eu faço petroleiro Onde é que eu faço petroleiro? Me leva até lá Quero ver se faz dinheiro mesmo Tá bom Você tem quanto? Você é fora da RP agora Você é que nível aí? Ah, eu tô level 8 Ah, só level 15 que pode Ah, pode crer, pode crer Dá um bom dinheiro Tem uma viagem lá que é 11 mil que você ganha E com esse level aqui Eu faço o que? Você tem direito a cada coisa Tem direito a cada emprego O jeito mais fácil de você upar Pra você upar o level aí É trabalhando de entregador de jornal E a cada entrega que você faz São 20, né gente? Você entrega 20 jornais Aí a cada um é um level Pode crer, pode crer E aí, beleza? Tranquilo, irmão Aí é mais fácil Não tá querendo pegar meu carro não, né, irmão? Não, não, relaxa Eu não tenho nem carteira pra andar Aham Vê se tivesse Ih, ó a coxinha Você não já é paisana É, eu não ia roubar não Aí o mano da moto Me dá uma carona aí O cara já te entregou aí Que você é policial aí Ih, é Ah, aqui Mas é, vocês vão vir passarinho de fundo aí É de outro servidor Aí eu não quero te ajudar Mas o que é servidor, mano? O que é porra de servidor, mano? Você é um computador? Não, mano É alucinógeno Aqui Ah, pode crer, pode crer Ô mano, só te perguntar O cara aqui tá falando pra mim Que ele tem 40kg de arma aqui É você que Faz as paradas? É isso Não faz nada não Ué, não foi isso não Que você falou pra mim? Não, mano Eu não faço nenhuma parada aí Por enquanto, mano Mas se quiser me contratar, velho Mas se quiser comprar, toma aí Se quiser me contratar, eu faço qualquer tipo de entrega aí De pé mesmo, tá ligado? Eu vou no... Só na corrida Ah, pode crer, então corre aí, mano Corre aí Falou, meu irmão Eu vou lá tirar minha carteira Falou, falou 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 Pô, então, mano Vamos ver o que eu vou fazer Tava querendo comprar uma casa Não tá dando pra comprar, mano Pois é Ah, e você quer que eu tune esse seu carro aqui? Tunar ele? Você é mecânico? Eu trabalho com mecânico também Porra, você faz tudo Aí é onde é que eu tenho que ir? É ali atrás Faz o redor ali na frente Então aqui mesmo, não tem ninguém vindo? Não tem ninguém vindo? Não tem policial aqui mesmo Onde que é? Ah, aqui Aqui Ih, rapaz Acho que tem que ter dinheiro na mão, mano Vai Não, não Calma aí Sai aí Deixa eu dirigir Que é o turno pra você aqui Vai de passageira aí, rapidinho Vai aí Oh, eu quero ela vermelha, hein, mano Calma aí Deixa eu tranquilo Quero ela vermelha, rápida Se possível, bota uns rodão E aí E aí Só aqui Bom, qual que é o seu nome, tio Da moto? Eu nem sei porque que você sabe meu nome Mas qual que é o seu nome? Beleza Fica mudo mesmo Foi mal, foi mal, foi mal É que eu tô fazendo o negócio aqui Esperta Qual que é o seu nome, tio Eu nem sei qual que é o seu nome Pedrinho Ah, pode crer Vocês são tudo... Tudo com a mesma roupa Que porra vocês são, mano É, é gangue, é gangue, mano Ih, rapá Tô toda com as pessoas certas e tão da cidade, né Hum, você também é da gangue deles? Não, não Só da BDN E vocês são um parceiro? Não Não Então, por que que você tá aqui, mano? Cuidado com os caras aí, tio E aí, mano Morreu dentro do meu carro aí? Carai Já vi que botou um rodão aí Ô, louco E aí, Tonho Puta aí, Tonho Puta aí, Tonho Que pariu Agora sim Todo seu Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Carai Agora ficou cara de Ferrari, mano Ficou mesmo? Isso, Tonho Ó, você também não sabe fechar uma porta, hein, mano Fecha pelo painel aí Carai, agora o bicho Ô, mano, é o meu Ferrari, tio Nossa, agora tá nervosa, hein, velho Ah, agora tá, vai pra Nossa senhora Mas só, só uma pergunta Ela já vai ficar assim? É porque, não sei, parece que é camaleão essa porra Ficar trocando de cor toda hora É verdade Ah, agora se tu parar dentro de Ferrari É porque quando tu desloga O carro sai a tonagem Ah Você tá aí, tá bom, mano Ah, tá de boa Aí dá pra recuperar os dinheiros depois Aí, mano, tem uns caras aí Eu tô precisando de dinheirinho, tá ligado? Você não quer meter uns loucos nos caras aí, não? Pegar umas grana dele, não? É isso, mano É isso, tem problema Cadê, cadê? Vamos caçar uns caras aí, mano Esse mano aí Esse mano aí, esse mano aí já... Ah, que mano é do BDM Esse mano aí é perigoso, muito perigoso Perigoso, né? Que isso, valeu, valeu, tio Só tem que achar um cara agora também Carona pro mecânico, carona pro mecânico, por favor 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 Carona pro mecânico, só cabe dois, tio É isso Ah, irmã, mais ajuda aí 60% Subi em cima Sobe em cima da minha bola E esse Arthur aí, mano E esse Arthur não! Aí meio que eu falei Aí foi o de remedy que ele viu Ainda bem quem não ouviu Esse Arthur Pera que eu tô olhando o nome Eu tô dando a cabeça o cara e esqueci Como é que é? Como é que é? Tem como roubar esse posto aqui Você quer roubar esse posto aqui? É, tem como Aí vai dar bom quente Pô, mas eu tô de Ferrari Eu vou guardar minha Ferrari em algum lugar e a gente vai acalmar É o quê? Aí tem ó, tem ó Vai na lua, vai na lua Tem, tem, tem Tá loucão tio? Aí encosta, encosta Vai levantar a mão, vai levantar mesmo? Tem ração tio Com o dinheiro que tem na mão? Demorou Eu não tenho nada, eu tô com mil reais na mão aqui Passa os mil conto Demorou, demorou Eu vou fazer você, seu filho da puta Isso que é isso, cara Tá soltando a gente, a gente não fez nada Vai Vai Eu tô tentando te achar, calma aí mano É porque esse celular aqui é novo Ah, envia pra esse cara aí, seu parceiro aí Achei ele mano No celular Enviou, enviou Enviou, enviou Beleza, mete o pé daqui então, mete o pé Demorou, demorou Cara, eu vejo muito o seu canal Vai até salvar ele Que canal? Tem canal não, só tem canal do dente Mano, respeita a Rei Peixe, respeita a Rei Peixe Não sei se eu Vamos ali no posto, calma aí Calma aí Não, vou pegar aquele filho da puta agora Vamos lá, vamos lá Ih, o cara furou meu pneu mano Ô mecânico, ô mecânico Ô mecânico, ô mecânico, ô mecânico Para aí, para aí, para aí Mecânico, mecânico Para aí Dá uma consertada no meu carro aqui mano O pneu tá furado Tá furado? Valeu 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 Eita, bateu a porta Rapaz, mas você também tem problema de porta, hein Meu braço tá machucado Mano, onde que a gente pode deixar esse carro aqui para fazer essa coisa Vou deixar aqui mesmo, será? É, pode ser Escondido pra trancar aqui de novo Os caras já fugiram já Aí, eu já tô sendo procurado Com os negócios que eu fiz aí Aí, você quer que eu vá lá e te mande o dinheiro? Ué, vamo lá junto tio, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Porra, certo eu teria um carro melhor Melhorzinho né Assaltar de ferrar é osso Vai mano, vai mano Tu assalta que eu vou dar cobertura Vai Vou lá Já é, dá cobertura Eita 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 Porra, acho que não Vai então Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Eu trocou o maior tiroteiro e o cara fala bom dia, mano. Que porra é essa? Eu consegui... Ah, não, véi. Que merda, cara. Só me ferro, mano. Caralho, os caras tem colete de chumbo, mano. Você viu o tanto tiro que eu metia, porra, tiro no cara, véi. Impossível, véi. Porra, vai ser ruim fazer RP aqui, hein, véi. Ô, Admin, se tiver vendo aí, mano, porra, tem que não trocar por número aí, véi. Os caras ficam vendo meu nick aí e ficam falando, véi. Aí é foda. Muita de RP. Ô, louco, o senhor é policial? Não, sei lá dentro. Hum, bela roupa, mano. Você é policial, porra. Respeita. Não, não respeita policial, não. Quem tá falando aqui, não, mano. Falei nada, tu falou, você é policial. Ah, tá, pô. Que gente boa. Falou, então, não. Falou, mano, falou. Os caras tá de bike, mano. Aí, ó, tudo pela saúde. Não sei nem como que ele sabe meu jogo, meu nome, né. É, guys, vamos lá. Vou esperar o Admin colocar a numeração na cabeça dos outros, porque o nome não dá certo, não, mano. Você recebeu 3 mil. Jogador club. Porra, é, só recebendo 3 mil toda hora. Eu vou esperar ele botar a numeração na cabeça dos outros aqui, porque você já viu, né. Os caras começaram a falar, falar, falar. Ah, esse cara aqui que tava assaltando, o que que deu? Fala aí, mano. Consegui fugir, consegui fugir. Boa, mas... Proteu um tiro lá, proteu um tiro lá. Eles te atingiram, né. O que aconteceu, mano? Aí, o Ghost salvou vocês, irmão. Da nossa gang, salvou vocês. O que aconteceu lá, o que aconteceu lá? A gente ia fazer o quê? Que me deu um branco na cabeça aqui, vai. O que que a gente ia fazer? Que isso, Alzheimer? A gente ia fazer um assalto no posto, aí só que você tomou um tiro na perna lá. Ah, então deve ter pagado lembrança da minha cabeça, velho. Deve ter acabado pagado. Pode crer. A ambulância foi lá, te buscou, aí te trouxe no hospital. Ah, pode crer. Eu falei até que eu ia te dar um dinheirinho do assalto, mas... Ah, agora eu tô relembrando, agora eu tô relembrando. Pode crer, pode crer. Agora sim, agora sim. É nóis. Caiu o dinheiro, já te mandei aí. Valeu, valeu. Agora com esse dinheiro aqui, dá pra gente fazer umas paradas aí, velho. Dá mesmo, dá mesmo. Ah, você quer comprar uma arma agora não, já que tu... Já que devem ter pego suas armas. Mas que arma que cê tem, mano? Pô, eu tenho todas. Ah, que tá ligado que eu também tenho todas, né, mano? Mas você perdeu, vê se tem ainda. Ah, é verdade. É. Não, não, qualquer coisa eu vou comprar, qualquer coisa eu compro. Mas eu tava querendo juntar... Pra comprar uma casa, mano. O prefeito falou que ia comprar... É, botar a casa aí, né? É, as casas já não estão pra alugar ainda. Então, é, ele falou que vai colocar, mano. Aí eu vou esperar, vou juntar um dinheirinho pra comprar uma casa massa, velho. Já tem um carrinho de boa. Agora é só ter uma casa. Valeu aí, mano. Qualquer coisa eu tronco com vocês aí de novo aí na cidade aí, mano. Valeu pela... Pela ajuda aí, tipo. É nóis. Falou, falou. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vou falar com a Jimin lá, pra ver se ele tira esses... Esses nomes que fica em cima. Que senão não vai dar pra gente jogar, não. Beleza? Então, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho